Olá pessoal, eu sou José Carlos Garofalo e a gente continua por aqui espalhando conhecimento. E o assunto da moda, o assunto do momento é biossegurança. Em tempos de Covid e todos os dentistas se preparando, voltando para suas atividades, a gente precisa estar preparado para lidar com os atendimentos, para passar segurança para o nosso pessoal de apoio, para passar segurança para os nossos pacientes e logicamente para cuidar também da nossa segurança. E pensando nisso, a gente vai conversar hoje com o professor Fernando Bustamante. Fernando, é um prazer ter você aqui com a gente, é um prazer ter você para passar um monte de conhecimento. A gente já teve a oportunidade de conversar mais informalmente em live e a gente até depois dessas lives resolveu preparar agora um material muito mais específico, um material muito mais elaborado, para deixar registrado, para que muito mais gente tenha acesso a isso. Gente, para quem não acompanha as nossas lives, o Fernando hoje, ele é consultor da Vossom, uma das empresas mais respeitadas no mundo, no ramo odontológico, especificamente na área de biossegurança, com produtos que a gente depois vai poder apresentar para vocês. Mas o Fernando também tem um trabalho de muitos anos, junto a entidades como Ministério da Saúde, Instituto ISO, ABIMO, IVT, ABNT e tem mais um monte aí, né, por aí, Fernando? Por aí, não é, por aí. E aí a gente vai falar bastante sobre todo o protocolo de esterilização, sobre todo o protocolo desde que a gente tira o material da nossa sala de atendimento. Bom, eu já falei um pouco do Fernando, né, apresentei o Fernando, mas eu queria que o Fernando, uma das maiores autoridades que a gente tem hoje no Brasil em biossegurança, se apresentasse e falasse um pouco do seu currículo, da sua experiência nessa área. Fernando, a bola está com você. Puxa, isso é uma coisa que me deixa meio envergonhado, mas vamos lá. Comecei minha vida profissional numa empresa alemã que fazia túneis de esterilização por irradiação de ouro líquido. E aí eu comecei minha paixão na área da esterilização, né. Por 22 anos eu fui o coordenador geral da ABNT, na formação de normas para a indústria de esterilização, né. Consegui levar a ABNT para a ISO, né, a minha área de esterilização. Nós levamos, o Brasil ficou conhecido na área da esterilização, começamos a trazer as normas da ISO, por isso eu fui delegado da ABNT junto à ISO. Fui membro da ISO também por todos esses anos. também sou delegado do IVT, que é o Instituto de Validation e Tecnologia, que fica em São Francisco, nos Estados Unidos. Ele cria e ajuda os governos dos países a criar normatizações e bons procedimentos na área da esterilização. Fui também, ou melhor, ainda sou do Ministério da Saúde, a Anvisa me convocou para ser um consultor técnico nas áreas de normatização pela esterilização proxetileno, que tem essa portaria 482, que a gente criou em 1985, né. De lá pra cá, a gente vem aprimorando essa norma toda. Hoje, também me aposentei da ABNT, porque 22 anos é bastante tempo, não aguento mais ver norma, né. Tenho uma empresa de consultoria própria para a área hospitalar e farmacêutica, onde a gente projeta, né, porque a minha formação acadêmica, eu sou arquiteto. Eu falo que um arquiteto que não deu certo virou estéreo. Então, a gente acaba criando centrais de esterilização, modelos de centrais de esterilização, tanto para a indústria hospitalar como para a indústria farmacêutica. E agora, a odontologia, tatuadores, toda essa área de saúde que oferece serviço ao público, a gente também está involucrado, então, precisando de fazer projetos, layouts de centrais de esterilização na área hospitalar, farmacêutica, odontologia, o piercing, contem comigo. Fernando, muito bem-vindo. E o que a gente vai falar hoje, né? Tem muita coisa para falar? Bastante. Primeiro, muito obrigado pelo convite. Garoflu, uma honra estar aqui com você, fazendo esse trabalho, que eu acho super importante. O conhecimento a gente tem que distribuir, não pode ficar retido na gente. Agradecer a vossa pela liberação de estar aqui gravando com vocês. E vamos lá. Vamos dar partida na história toda aí, para ver até onde nós vamos chegar. Bom, a gente já sabe, logicamente, que o dentista, a gente hoje não vai entrar muito em detalhes de EPIs, detalhes que a gente tem relacionados a consultório propriamente dito. Vamos focar um pouquinho no nosso protocolo de esterilização, no processo de esterilização. E uma coisa que me chamou muito a atenção quando a gente conversou, é que você falou para mim, Garofalo, o processo de esterilização começa já quando a auxiliar tira o instrumental da mesa lá, do nosso equipo. Então vamos começar por aí, né? Vamos. Vamos começar. Acabei o atendimento, o paciente está ainda lá, às vezes, na cadeira, bochechando para sair da cadeira, a gente está lá tirando o babador, e a minha auxiliar já vai ter que tirar esse instrumental, acondicionar esse instrumental para levar com segurança para a esterilização. O que é ideal para acondicionar esse instrumental e levar esse instrumental para a minha esterilização? A gente, o novo normal, nos aconselha o seguinte, nós hoje temos o grande problema que é o Covid-19, e ele fica em suspensão no ar. Mas não é só ele, o resto que vem atrás tem um monte, e que já tinha, né? Já tinha, né? Já tinha, não é novidade. O problema é que nós vamos ter que nos acostumar com processos e procedimentos que a gente tem que ter, que talvez o odontólogo, o dentista, até hoje, não tinha. Ou tinha, sabia, mas não praticava. E hoje a prática nos obriga já, por segurança e risco biológico, e por segurança do paciente, a ter novos ou antigos procedimentos muito atualizados. Então, primeira coisa, você está fazendo algum tipo de atendimento. Esse instrumental, para nós, tem que ser visto como um material contaminado. Sempre. Sempre. Não importa do que que é. Porque se ele for na boca ou não, minha mão foi no instrumental, eu mexi nele de novo, ele está contaminado. Exatamente. Então, e nossas mãos também têm o problema de ser muito gordurosa. Na luva mesmo. Mesmo nos procedimentos, a gente tem os sprays, tudo isso colabora com contaminação, e a contaminação cruzada é um inferno, né? Então, considerando que esse material hoje é contaminado, o procedimento do processo de limpeza, desinfecção e esterilização vai se iniciar ali ao lado do teu paciente, que é a primeira coisa, o instrumental, que é o de maior risco. Então, normalmente a gente deixava esse instrumental e depois ia limpar. Não. Hoje, você tem que já começar do momento que você deixa de usar o instrumental, né? Eu tenho um procedimento de colocar isso numa caixa de plástico com uma solução desinfetante, que eu aconselho que seja uma mistura de água com detergente enzimático. Hoje nós temos detergente enzimático, tem detergente alcalino, enfim. Que são os produtos que depois na esterilização vão ser usados para a limpeza desse material. Exatamente. Então, se a gente ler a bula desses materiais hoje, você percebe que eles têm dois tipos de ação, né? Dois tipos de procedimento de trabalho. Um é você colocar sob imersão por um tempo. O segundo é você fazer isso numa lavadora ultrassônica, porque se acelera o processo de degradação de tudo que é forma proteica. Isso já vai ser lá mais tarde no nosso processo, né? Então, como a gente imagina que isso é um risco biológico, o instrumental já usado, eu acho que o bom procedimento seria colocar todos os instrumentais já nessa solução. porque você começa a ter uma proteção biológica de todo o teu consultório, das pessoas que vão manipular isso, do próprio paciente de você, da pessoa que vai lavar, porque quando chegar isso para ela, vai ter passado 5, 10, 15 minutos, praticamente a imersão do instrumental dentro de uma solução alcalina ou enzimática, já praticamente desestruturou tudo que é forma proteica, o que é o que contamina o material. E tem uma outra coisa, Fernando, que a gente tem que levar em consideração, que é a realidade do dentista brasileiro. Nem todo dentista, aliás, uma minoria dos dentistas, você vai ter uma auxiliar de sala e vai ter uma pessoa específica na esterilização que vai fazer esse trabalho. Ele faz tudo, né? É, então isso fica fácil. Agora, a grande maioria dos profissionais tem uma auxiliar que faz tudo, que te auxilia em sala, atirei o telefone, marca a agenda e depois cuida da esterilização. O que não é incomum é você pegar todo o instrumental do dia, muitas vezes, deixar acumulado e fazer isso mais tarde. Então, se você não fizer isso, eu imagino que esse instrumental, por exemplo, seco... É um terror. Ele vai ficar acumulando e virar uma colônia de proliferação de bactérias durante o dia e que depois, para você remover isso, deve ser bem pior, não é isso? É bem pior porque você acaba criando em certos intertícios que tem os instrumentais, principalmente na odontologia, que nós temos instrumentais, com muito serrilhado, com muito design diferenciado, você acaba criando o que a gente conhece bem na indústria hospitalar, que é o famoso biofilme. O que é o biofilme? É uma capa que se forma de micro-organismos e por baixo dessa capa começa a proliferação de novas famílias de micro-organismos, que, pela microbiologia, a gente sabe, eles vão se procriar com mais velocidade e com mais resistência microbiana da família que lhe veio, para ele poder sobreviver. Os bichinhos são espertos. E vão formando uma verdadeira capa sobre o instrumental durante o dia. E você, para limpar aquilo, dependendo do local que você está, às vezes você não consegue na mão. A lavagem manual, a nossa constituição humana não é perfeita. A gente não vai conseguir e a gente não vai ter acesso também a todo esse... Além de não ter acesso, você tem uma fricção no movimento que não é constante e não é todo dia e toda hora o mesmo tipo de fricção. E o que lava realmente é a fricção em contato com o material. É mecânico, né? É mecânico. Então, a segurança de todo o processo é, depois que você fez essa limpeza, você deve ir para uma lavadora ultrassônica, porque a cavitação do processo vai entrar aonde nós não conseguimos na fricção manual. Bom, resumindo, tirou o instrumental, ele tem que ir para uma vasilha, imerso, sub-imerso... Imerso totalmente, não posso deixar nenhuma pontinha de fora. Numa solução, por exemplo, como um detergente enzimático... Alcalino, neutro... E que vai manter isso úmido e já vai começando uma reação química. Detergente enzimático, por exemplo, qual que é a diluição que você acha que é um ideal? Porque isso, na verdade, rende muito, né? Rende. Nossa, você compra um... Hoje, como normalmente isso começou a entrar no Brasil importado, eles vendem normalmente em galão. O galão americano, eu acho que é 3,5, 3,6 litros, né? E a diluição de um enzimático, normalmente, é entre 1 e 4 ml por litro de água. Isso rende... O alcalino, que é um detergente mais moderno, mais usual, porque ele restitui a capa de inox que foi polida. Isso é interessante. Principalmente nas ranhuras, né? Ela consegue restituir a passivação que foi dada. É uma coisa muito técnica, mas... Tecnicamente, eu acho que é melhor hoje o alcalino. O mesmo procedimento. Terminou o teu procedimento junto ao paciente, você não vai utilizar mais aquele instrumental, coloca ali dentro. Acabou. Acabou. Imerso. E aí ele vai estar começando esse processo. Você protege o paciente? Não existe mais particular em suspensão que possa dar qualquer risco, né? E protege. Após o ar-condicionado. E quando chegar na esterilização, quem for fazer a limpeza também está mais protegido. Já está mais seguro, sem dúvida. Porque você provavelmente inativou uma grande parte desses micro-organismos dessa massa infectante, né? O processo é mais tranquilo. Agora, uma outra coisa que também é muito importante, que a gente, de novo, né? A gente está no Brasil e a gente tem que se alentar, né? Esse líquido que está lá, a gente vai trocar para todo o paciente. Não posso... Ah, de manhã eu fiz a diluição, botei lá e durante todo o dia eu vou manter para todos os pacientes. Troca de paciente a paciente, né? Exatamente. Porque ele tem também, na própria bula, é importante sempre ler a bula e isso é obrigatório ter em todo detergente enzimático para a área de saúde. A Anvisa obriga isso que esteja a bula em todos os... Recipientes. Recipientes. Então, o principal, e a gente não está acostumado também, é ler a instrução, né? É. Mas é importantíssimo que ali traz a diluição e traz o tempo de vida útil dessa solução, tá? Se você trocar de paciente, tem que trocar a solução. Não acontece, mas digamos que você tem algum tipo de procedimento mais largo em tempo com esse paciente, essa solução, ela dura muito, né? Dependendo do fabricante, dura até oito horas. A ação da enzima, né? O alcalino já é maior a durabilidade. Mas, usou um paciente, infelizmente, tem que... Até porque você não tem essa piscina de bactéria aí, né? Exatamente. Bom, agora vamos, antes da gente sair da sala e levar para a esterilização, vamos conversar um pouquinho sobre superfícies. Vamos ficar um pouco no consultório. Vamos. Desinfecção de superfície e chão. O que seria ideal hoje para a gente fazer essa desinfecção de superfície, superfície de equipo, mangueira, aquilo que eventualmente não estava protegido por barreiras mecânicas como o Magipac ou como TNT, por exemplo, né? Como a gente tem protetores de TNT hoje. O que não está protegido por barreira mecânica e você vai tirar, sofreu, né? O respingo do aerossol e tal, a gente vai precisar limpar. O que a gente usa para limpar isso hoje? Bom, vamos começar das novas tecnologias para baixo, né? Hoje, o mundo lá fora, principalmente o europeu, que também sofreu com o Covid-19, está usando muito vaporização por peróxido hidrogênio com uma baixa concentração, abaixo de 2%. Não faz mal ao ser humano, porém, ele é totalmente agressivo para vários tipos de micro-organismos, fungos, bactérias, vírus, né? Eu sei que não é uma realidade brasileira, mas hoje, digamos que é o top. Hoje, um odontólogo ou um dentista na Europa terminou, ele... Burrifa. A gente percebe isso, sabe aonde? Em viagens internacionais hoje, o pessoal tem... Antes de pousar o avião, ele vem com o recipiente e joga no ar-condicionado do avião. Não sei se vocês tiveram a chance de ver isso daí. Eles ficam jogando. Aquilo é peróxido hidrogênio 2%, tá? Que é justamente para matar qualquer tipo de micro-organismo, porque os maiores vetores de transbordo de vírus são os ar-condicionados do avião. Então, muito cuidado com o famoso ar-condicionado. Abaixo disso, nós temos também ácidos peracéticos, né? Vários tipos de solução. Cortana de amônia, hipoclorito de sódio, todas essas coisas. Eu acho que aí tem que procurar o que for mais economicamente viável, né? Nós temos soluções caras, porém super eficientes, né? Baseadas em peróxido hidrogênio, que eu acho que é o it do momento, né? O 4-Hidonave de amônia, ele está deixando de ser usada, por quê? Porque perdeu a sua eficiência microbiana. Em função das mutações, de tanto uso, né? Porque o bichinho, ele é danado. A cada nova família, ele cria resistência no ambiente que agrediu ele. Então, ele vem mais forte. E isso cria o que a gente acaba falando de superbactérias. Então, é a resistência que vai tendo na evolução do próprio micro-organismo. Então, esses 4-Hidonave de amônia começam a não, né? Que nem o glutaraldeído. A Anvisa proibiu o uso do glutaraldeído na área hospitalar, porque já não tinha mais efeito. Se usou tão indiscriminadamente o glutaraldeído, que a Anvisa chegou e não usa mais. Agora, para a nossa área odontologia, sim, podemos usar também o glutaraldeído como uma solução, sempre em diluição, que pode ser usado em superfícies, tá? Mas, tem ácido peracético também, em pó, em líquido, com diluição. Ou seja, nós temos que nos aprimorar no conhecimento de limpeza de superfície. É. E pro chão, provavelmente, hipoclorito de sódio diluído, né? Falou que que boa é o perfume da moda, né? Que boa é a que boa. Exatamente, né? Eu só acho que nós devemos fazer uma rotação desses produtos de limpeza. Sempre mudar, não ficar constantemente usando o mesmo, né? Eu diria que a cada 15 dias você faz uma rotação de marca, de qualidade, de produto, porque o bichinho é feroz. Ele pode, uma hora, se você, por exemplo, usar 30 dias só aquilo, ele acaba tendo uma... Ele acaba tendo resistência. Resistência para isso, né? Então, ele vira desodorante para o bichinho, né? Então, isso não pode. Exatamente. E como a gente sabe que qualidades estão envolvidas também no sistema, né? Porque você tem um fabricante A com uma qualidade e um B com outra qualidade. Então, essa rotatividade evita do produto com a mesma qualidade você tenha algum risco de procriação. Bom, então terminamos nossa sala, logicamente a gente vai ter especificidade de cada produto, o dentista vai se adequar. A gente tem empresas odontológicas, hoje colocando dentro dos seus portfólios de produtos, produtos para assepsia, produtos até para bochechos. Então, a gente tem hoje até o mercado de empresas que antes faziam resinas, adesivos, clareadores, hoje estão trabalhando nisso, o que para a gente é uma grande vantagem. E produtos que já estão sendo testados por universidades, com validação. Então, isso para a gente é muito bom. Mas vamos lá para a nossa esterilização, né? Então, a nossa auxiliar, ou ela vai cuidar disso, ou vai entregar para alguém que seja responsável. A gente tem que ter um ambiente, hoje é determinação da Anvisa, esse ambiente tem que ser específico para esterilização, para expurgo, lavagem, esterilização. Esse ambiente tem que ter uma sequência lógica de trabalho. Vamos falar dessa sequência agora, que é o mais importante, que é o assunto da nossa conversa, que é o protocolo de esterilização. Dentro desse protocolo, chegou lá o meu tupperware, o meu pote plástico, com o meu instrumental submerso, certo? Qual é, a partir de agora, Fernando, os passos que eu vou tomar para esterilizar e, logicamente, depois voltar a guardar esse instrumental? A partir daí, o que eu faço? Bom, a logística nos pede, em primeiro lugar, um detalhe importante. Essa caixa, ou esse recipiente, que contém o material que veio contaminado da área, tem que ter uma tampa. Sim. Isso é uma questão sine qua não. Não pode ir sem tampa. Então, essa movimentação tem que ir com tampa. Então, chegou lá, passou-se 10, 15 minutos, praticamente, a ação bactericida, germicida, fungicida dos detergentes vão estar ali em cima. Então, praticamente, vai estar as formas proteicas, que é a gordura, todas essas coisas, secreções, sangue, já vão estar tiradas do... Diluídas, né? Diluídas do instrumental. Então, o ideal é, até trouxe daqui, pelo amor de Deus, não me usem Scott Bright. Aquela famosa esponja verde-amarelo, porque aquilo, ela arranha o instrumental. E você arranhou o instrumental, ele pode ser um foco de contaminação. Toda fissura, toda ranhura, ela vai criar... Microscopicamente, isso é um problema. Então, você tem que ter sempre uma boa escova, com boa empenhadura, para não escapar, e fazer o movimento desfregar. Dependendo, por exemplo, nos produtos reserrilhados, o movimento é esse aqui. Eu não posso fazer isso aqui, tá? O movimento, ele é único, tá? E hoje... Porque você tem que limpar. E hoje a gente tem que fazer isso submerso, né? Exatamente. Para você ficar espirrando... Você faz no próprio recipiente que veio, aproveitando a própria solução e fazendo a limpeza ali, tá? E, Fernando, hoje é importante salientar que quem está fazendo isso tem que estar adequadamente paramentada, com face shield, com o ano 95, com a ventala impermeável. A paramentação de quem está cuidando disso é até mais importante, ou tão importante, com a paramentação do dentista, do auxiliar da sala, né? Exatamente. Eu tenho que ter alguma coisa, uma vestimenta que seja um EPI impermeável, né? Tenho que ter máscara, óculos de segurança, face shield, toca. Toda proteção e cuidado é pouca. Até no próprio sapato, né? A gente tem que ter. Hoje a odontologia lá fora usa os... Até trouxe aqui para vocês verem o quê? Sapatos ou... Como chamar? Especiais. Consolas antes derrapantes. E que tem um detalhe importante. No fim do dia, você pode pôr numa... Lógico, aqui ainda nós não temos, mas na área hospitalar a gente coloca dentro de uma máquina lavadora termodesinfectora para redução de carga microbiana. Então, no outro dia, quando o pessoal vai trabalhar, é um material que está totalmente descontaminado, porque o chão também é sujo. Sim. Então, todo cuidado e isso levanta micro-organismos em suspensão. Haja visto o coronavírus, ele tem um peso molecular muito leve por ser um vírus. E ele se mantém em suspensão por muito tempo no ar. Então, essas revoadas, o pisar, cuidado com o ar-condicionado, todas essas coisas contribuem. Então, final. Acabamos a limpeza. Debaixo da torneira, água normal, torneral, que não é o ideal. O ideal é se a gente tivesse um sistema de filtração para entregar uma água, porque se eu estou... Vamos lá, aí vem os detalhes importantes. Estou num prédio que tem 50 anos. A tubulação é de ferro. Não existia PVC na época. O que ocorre? O ferro, ele com a ação da água que a Sabesp fornece... Você já vai ter resíduos da superfície interna da tubulação. O ferro começa a desprender óxido de ferro. E essa é a lei de Murphy, né? Quando uma coisa vai dar rápido... Vai dar rápido. O que acontece? Esse óxido de ferro, ele para nas articulações dos instrumentos. Porque ele tem pinça, tesoura, fórceps... Todo isso aí. O que acontece? Se eu levo isso para a esterilização sem tirar, vai haver o que a gente chama mecanicamente uma coisa chamada PIC. O que é o PIC? É o processo inicial de eletrocorrosão. Ou seja, o teu instrumental, o inox, enferruja. Ele vai começar, o PIC vai enferrujar nas articulações, que é um lugar de muito risco de contaminação cruzada. Porque na hora que eu esterilizar e não conseguir, porque ele mascarou o micro-organismo para cá e você tocou a mucosa de um outro paciente, pronto, contaminação cruzada. Então, o último enxágue, depois que você lavou, tenha água destilada, ou água de osmose reveste, ou uma água, pelo amor de Deus, purificada, que é para você fazer o último enxágue e não ter essas concentrações de ferro, de cálcio, de sílica, que a água torneral, vamos chamar assim, ela traz para a gente. Uma coisa muito crítica na água é quando chove na cidade de São Paulo. Dois, três dias depois que ocorre, isso acontece em todo mundo. O pessoal joga cloro em excesso na água para matar os aguapés, eu acho que aquelas plantas que nascem nas represas. Essa água, quando você aquece ela no autoclave, ela se torna água com ácido clorídrico. E isso acaba com o teu instrumental. Depois nós vamos comentar essa história da qualidade da água fotoclática. Deixa eu te perguntar uma coisa. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre a cuba ultrassônica. No caso, esse último enxágue, por exemplo, você vai fazer, por exemplo, o primeiro banho ultrassônico, você faz com detergente enzimático. Aí você poderia, por exemplo, fazer um enxágue, esse último enxágue, no ultrassom com água destilada? Na realidade, você lavou, todo cuidado é pouco sempre, né? Você lavou com água toneral, vai para o ultrassom. Quando tirou do ultrassom, o último enxágue teria que ser com água destilada, desmineralizada, osmose. E aí vem o procedimento de você secar isso com algum tipo de tecido que não, e usou uma vez, você troca, deixa secar, alguma coisa assim, lava. E nesse momento é importante que no momento que você está fazendo a secagem, você tenha algum aumento de campo visual para você fazer a revisão do instrumental, para ver se ele não tem sujidade ou não tem um pique. Porque se isso ocorrer nessa revisão, você vai ter que separar esse material. Vai ter que separar esse material e ver o que procedimento você vai ter que fazer. Mas vamos voltar nisso daqui a pouquinho, vamos continuar o nosso. Então a gente lavou, esfregou, tirou. Próximo passo, banho ultrassônico. Banho ultrassônico. Banho ultrassônico, você tem que ter acima de 30, entre 37 e 40 MHz de frequência. Então, cuidado na hora de você adquirir um aparelho desses. Primeira coisa é saber se os MHz são condizentes. Porque eu já vi muita gente comprando lavadora ultrassônica de peça de carro. Que não é a mesma coisa. Eles têm uma frequência maior, porque peça de carro é pesada. E o nosso material é mais delicado. Então a frequência não pode ser tão... Exagerada. ...abastaladora, exagerada, porque você vai acabar desestruturando o seu instrumental. Então entre 37 a 40 MHz para instrumental, num pequeno volume de 3, 6 litros, que é o tamanho das lavadoras ultrassônicas, é o ideal. E normalmente a lavadora ultrassônica tem um sistema de aquecimento. Por quê? Porque quando você põe detergente enzimático, as enzimas só começam a ter uma efetividade da ação de desestruturação de formas proteicas, acima de 45 graus. Então ela tem que ter uma água aquecida, detergente enzimático. Se você for usar, por exemplo, detergente alcalino, a efetividade do processo só começa a partir de 60 graus. Então praticamente hoje é obrigatório que você tenha uma lavadora ultrassônica que aqueça no sistema, tá? Senão você vai ter que esquentar a água, controlar a temperatura e isso vai virar um inferno. É. A gente estava conversando sobre Europa, sobre marca, sobre bolsa e tal, e a gente infelizmente aqui no Brasil, a gente não tem uma exigência por parte das nossas agências de fiscalização de certos padrões, né, desses produtos. E aí os nossos fabricantes acabam não incorporando, até por uma questão de custo, por uma questão de mercado, algumas atribuições ao produto, né, como por exemplo o controle da água que a gente utiliza, esse controle de temperatura, para não tornar o produto, vamos dizer, invendável por conta de mercado, né. E isso acaba nos prejudicando às vezes nas atribuições básicas dele. Então você compra um produto que você acha que ele está fazendo, que ele não está fazendo. Exato. A gente sempre ouve falar em teste de autoclave, teste biológico. E agora você falou numa coisa que é interessante, que é a frequência da cuba ultrassônica. E você tinha me mostrado, né, antes da gente começar, um teste de ultrassom. Comenta um pouquinho sobre isso, que é uma coisa que eu particularmente não conhecia e você comentou e eu passei a conhecer. É importante, é, tudo que a gente faz hoje na área da saúde, você tem que se, que o procedimento seja estritamente correto, tá. E nós temos que colocar à prova todo o nosso equipamento. Porque uma máquina é, uma máquina, ela pode sofrer a falha. Nosso ser humano sofremos falha, nosso coração de vez em quando, pluf, né. A máquina é a mesma coisa, ela trabalha, mas eu tenho o seu desgaste natural, qualquer hora essa falha. Só que essa falha dentro da área de saúde pode ser crítico pra nós. Tá, então, por exemplo, a seladora nós temos que testar todo dia. A ultrassônica pode ser uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, mas testa. Pra lavadora ultrassônica foi desenvolvido no mundo inteiro esse tipo de teste que nós chamamos, é, ultra-cheque, cheque, depende do fabricante, né. Mas isso aqui é um europeu e já tem aqui no mercado brasileiro, porque a indústria hospitalar come isso aqui, é, abundantemente, porque eles testam, é, tem hospital hoje no Brasil que todo o processo de limpeza, eles estão jogando um pra testar se ver realmente que aquele lote de instrumental tá saindo, é, limpo dentro da ultrassônica. Na área odontológica, como o uso é, é, um pouco menor, não é tão louco que nenhuma área hospitalar, é, fazer uma vez por semana seria o ideal pra gente testar a frequência. Eles foram, esse teste foi desenvolvido com a frequência entre 37 e 40 MHz. O que que é? São pequenas bolinhas que tem aqui de vidro, eu não sei se a gente colocando na câmera consegue ver, com uma solução. Quando eu coloco dentro do, da lavadora ultrassônica, com a cavitação que é produzida pela frequência, isso aqui estoura. Estoura e muda de cor, tem, né, ele tem uma solução que muda, altera a coloração e vira amarelo. Isso é o, significa que o nosso, a nossa máquina está ok. Continuamos sem problema.